Olá! O Brasil já conseguiu matricular praticamente todas as crianças no ensino fundamental. Mas os problemas da educação nacional não acabaram aí. Ainda faltam creches no país, o número de adolescentes que abandonam o ensino médio é altíssimo e, por tabela, pouca gente consegue chegar à universidade. No ensino fundamental, a qualidade deixa tanto a desejar que muitos estudantes terminam o nono ano como analfabetos funcionais. Nosso convidado de hoje vai falar sobre os desafios do novo governo na área da educação. Renato Janine Ribeiro é professor de filosofia política na USP e ex-ministro da educação no segundo governo Dilma Rousseff. Professor, muito obrigado pela presença. Bem, o novo presidente da república tem vários desafios na educação pela frente. Desses tantos desafios, o senhor poderia citar qual seria o maior ou mais urgente? É muita coisa, mas eu diria. Existe um projeto que deu certo no Ceará, que foi criado no Ceará por volta de 2007 pelo governador Cid Gomes. Foi nacionalizado em 2013 pelo MEC, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Significa o seguinte, fazer que as crianças até o final do terceiro ano na rede pública saibam ler, escrever e as operações matemáticas. Como você mesmo disse na apresentação, muita gente não chega a aprender tudo isso sequer até o final do Fundamental. Então, o que o Ceará tem conseguido é, nos três primeiros anos do Fundamental, até completar oito anos de idade, a criança aprende tudo isso. E tem dado certo. Então, esse é um programa que o Brasil nacionalizou, que está dando mais certo no Ceará por enquanto do que no Brasil como um todo, mas que é uma coisa que está pronta. É o ministro querer, é o ministro priorizar. Isso é muito importante. Outro programa que foi abandonado, mais ou menos, do governo Temer, mas foi uma grande iniciativa da presidente Dilma, é o Pronatec, ou seja, o Programa de Capacitação do Ensino Técnico. O que eu acho muito importante para melhorar a produtividade e a competitividade da nossa mão de obra. Isso melhora a renda do trabalhador, melhora a produtividade do país, faz o país ficar mais próspero. São dois pontos que eu acho que são, se trata ou de dar continuidade, ou de retomar uma iniciativa e fazer funcionar. E fora isso, há uma grande questão que é melhorar a formação dos professores, ao mesmo tempo que torna a profissão mais atrativa. Porque um dos grandes problemas que temos é a falta de professores qualificados. Em alguns casos, você tem, nem sequer tem professor de matéria científica. E é um professor de outra matéria que está lecionando química, física, por exemplo. E isso dá um problema muito grande, porque os alunos acabam tendo pouca formação. Eu diria esses três pontos, eu colocaria como prioritários. O primeiro ponto que o senhor citou foi os alunos que não conseguem ser alfabetizados adequadamente. O que acontece? Qual é o problema? O problema está na escola, está no professor, na falta de dinheiro? Há muitos estudos sobre isso. Há vários fatores que entram. O que eu posso dizer, sem entrar na minúcia do estudo técnico, é o seguinte. A educação no Brasil nunca foi uma grande prioridade. O Brasil sempre teve problemas educacionais. Mesmo quando a educação pública era boa, nos anos 60, por exemplo, era uma educação de qualidade, ela era de qualidade porque a maior parte dos alunos ficava fora. A Constituição de 1946 foi a primeira a colocar a educação como pregatória por apenas quatro anos da vida, dos sete aos dez. Aos dez anos de idade, pelo menos em São Paulo, onde eu estudava, onde eu morava, você passava por uma espécie de vestibular para saber se ia continuar ou se você caía fora. Eu chamo de exame de admissão. Quer dizer, um exame cruel com crianças de dez anos que poderiam ter a sua formação cortada aí. Então, quando você compara o Brasil com a Alemanha, ou mesmo com o Cone Sul, Argentina, Chile, Uruguai, você está comparando países que têm alfabetização conseguida há 150 anos, em que ninguém tem um avô, um tataravô analfabeto sequer, em que as escolas estão construídas, carreiras estão consolidadas, um monte de coisa. Enquanto no Brasil, muito disso é novo. Muita gente é o primeiro alfabetizado da família e, com frequência, você vê quem é o primeiro que terminou o ensino médio, o primeiro que fez faculdade. Então, tudo isso faz com que o repertório prévio para a educação, seja na alfabetização, seja no ensino superior, seja pobre. Uma das mudanças recentes que aconteceram na educação foi a obrigatoriedade do ensino antes do ensino fundamental, na educação infantil, aos 4 e 5 anos. A ciência finalmente viu que essa é uma área que precisa ser, uma idade em que a criança precisa ser bastante estimulada, porque isso vai definir a formação, o desempenho acadêmico, até o profissional dela, até o fim da vida. Só que faltam creches. A universalização ainda passa longe da educação infantil, não é? Na verdade, a creche é uma situação mais complicada, porque a creche não está na obrigatoriedade. A obrigatoriedade começa aos 4 anos de idade. A creche seria de 0 a 3, digamos. E aí nós temos um quarto da população brasileira em creche. Se você olhar, de 4 a 5 anos, você tem uns 80%, mais ou menos, da população brasileira em creche, o que para uma obrigatoriedade recente, que foi decretada em 2009, até que é um resultado razoável. Não digo bom, mas razoável. Agora, na creche você tem uma coisa que ainda está longe, apenas um quarto da criançada está lá, e que representa um passo gigantesco, porque você para de deixar a criança com a babá eletrônica, a TV, ou a criança sendo olhada por um vizinho, ou por uma empregada, e você passa a fazer um trabalho pedagógico com essa criança. E nessa idade, você tem que ensinar brincando. A educação infantil tem que ser uma educação com muito elemento de brincadeira, de jogo, muito lúdica. Então, isso é uma coisa importante, porque aí também se formam sinapses. Então, existe uma desigualdade social grande que surge justamente porque uma parte tem acesso a um repertório cultural, educacional, etc., cedo, por causa da família ter dinheiro, por causa de ter creche e tudo mais, e outra parte não tem e fica então atrasada. Então, o que é muito cruel do ponto de vista ético é você ter uma parte do Brasil que é descartada das oportunidades por não ter dinheiro. E o que é muito tolo do ponto de vista econômico é jogar fora, então, competências que você nem chega a desenvolver. Quantas dessas crianças poderiam depois ser destaques nas suas profissões, como médicos, como engenheiros, como empresários, como professores, e que têm o seu futuro praticamente cortado pela falta de oportunidade? O outro gargalo, talvez seja um dos mais dramáticos, imagino, é a questão do ensino médio. O número não tão grande de alunos passa do ensino fundamental para o ensino médio e o número dos que abandonam o ensino médio pelo caminho é muito grande. São pessoas que acabam, como eu falei antes, acabam não chegando à universidade. No ano passado, o governo aprovou, por medida provisória, a reforma do ensino médio, que é apontada como uma evolução necessária. O senhor, que ainda não está sendo colocada em prática, o senhor acredita que essa reforma do ensino médio é capaz de deixar o ensino médio interessante para o estudante, trazer elementos desse mundo digital, trazer elementos do mundo do trabalho e segurar o jovem na escola? Não. Não, porque eu acho que o problema do ensino médio é mais fundo que isso. Em primeiro lugar, você tem um conjunto muito grande de matérias, que são mais ou menos entendidas, em torno de 13, como sendo iniciações ao que esse aluno aprenderia futuramente na faculdade. Então, você vai ter um resumo de química, um resumo de filosofia, um resumo de física, e não exatamente um ensino de química, física, filosofia, para essa faixa etária. Se você, em vez de pensar, vamos dar os elementos para que introduzam essa pessoa no que depois ela desenvolverá no curso superior, em vez disso a gente dissesse, de que maneira a química vai melhorar a vida dessa pessoa? E o que essa pessoa pode aprender de química, que mesmo depois de esquecer um monte de conteúdos, fique para ela. Que ela aprenda um pouco para que serve a química, para não dar filosofia. O que ela pode aprender de ética, de lógica, que vai mudar a vida dela para sempre? Então, eu acho que a pergunta deveria ser, como nós fazemos que essas 13 matérias, algumas das quais nunca vão ser usadas na carreira profissional posterior, como fazemos que essas 13 matérias deixarem marcas positivas na formação das pessoas? Isso supõe você mudar os currículos, tornar os currículos mais ligados à vida concreta desses jovens, e isso não é uma coisa muito fácil de fazer, mas é necessário. Então, esse eu acho que é o grande problema. Idealmente, eu acrescentaria, você faria também no ensino médio, um ensino mais interdisciplinar. Você procuraria que as diferentes matérias estivessem articuladas, pelo menos na medida possível. O que é muito bom, mas não é fácil, porque depende de professores mais bem remunerados, qualificados, de programa de curso bem feito, orientadores educacionais nas escolas sejam bem capazes. Mas o fato é o seguinte, mesmo quando a gente diz, isso é difícil, ou não vai haver dinheiro para isso, a ignorância custa muito mais caro do que a educação. Quer dizer, o preço que o país paga pela ignorância é gigantesco. Vou pegar uma coisa que sempre me chama a atenção, a falta de curiosidade das pessoas. Outro dia eu estava com o meu filho, levei-o ao médico, peguei, seguindo o GPS, um caminho diferente, passei ao lado de um parque municipal, muito bonito, isso lá em São Paulo, e perguntei para uns jardineiros que estavam trabalhando lá, na rua, qual o nome do parque e nenhum deles sabia. Estavam trabalhando num parque cujo nome eles ignoravam. Então, essa falta de curiosidade, quer dizer, você chega num lugar e você não pergunta onde está, não sabe o bairro, não sabe o nome do lugar, isso daí tem um efeito muito pesado na sociedade brasileira, o que faz com que as pessoas não coloquem aprender como a prioridade, conhecer como a prioridade. E isso atrasa a capacidade tanto delas crescerem, como seres humanos, aprendendo novas perspectivas, novos caminhos, como crescerem enquanto profissionais, sabe, poderem ganhar mais dinheiro, ter uma vida mais confortável. E pensando nos gastos, a falta de educação também tem impacto na segurança pública, na saúde? Na saúde é imenso, porque se você pensar que muito do que a saúde preventiva em boa parte está ligada a você ter hábitos saudáveis, e hábitos saudáveis você aprende, ou seja, você educa, então você tem uma economia gigantesca que você faz quando você educa as pessoas para a saúde. Então, é espantoso que não é espantoso, falta dinheiro, falta empenho às vezes, etc., mas isso acaba trazendo um custo muito caro para a sociedade. O senhor acredita, então, que essa reforma do ensino médio não é suficiente para resolver os problemas. Seria necessário, então, uma nova reforma do ensino médio? Seria. Na verdade, eu acho que o que seria necessário, antes de mais nada, é pegar uma coisa que, para mim, chamou muita atenção quando eu estava com o Ministro da Educação. Você pega a criança de 4, 5, 6 anos, ela chega em casa toda feliz contando para os pais o que aprendeu. aprendeu números, aprendeu letras, aprendeu outras coisas, chega contente porque é mamífero, sei lá, sapo. Ela chega contente, fala com os pais e daí, uns anos, você sabe que essa criança, antes dos 10 anos, vai começar a achar a escola um lugar chato. Por que a escola é prazerosa numa fase da vida e depois deixa de ser? Porque aprender é para ser uma coisa que dê alegria, satisfação, que você descubra coisas novas, fala, gente, que interessante. Isso tem muito pouco. Eu acho que um dos pontos cruciais no Brasil, para além da quantidade, colocar todo mundo na escola, da qualidade, melhorar o ensino, é a natureza do ensino. Tem que ser um ensino mais criativo. E isso é um assunto que está sendo batalhado no mundo todo. Como você torna um ensino mais criativo? Vai fazer como? Uma hipótese, por exemplo. Você parte de um problema. Você enuncia um problema e fala, agora, gente, vocês vão formar uma equipe, vão utilizar diferentes conhecimentos, um vai usar química, outro vai usar economia, outro vai usar história, para resolver esse problema. Entendeu? Quer dizer, você tem que fazer coisas que estimulem mais o cérebro. E tem que fazer que o ensino, a educação, seja realmente vista como uma coisa prazerosa. Nem tudo vai ser prazeroso. Vai haver coisas difíceis, pesadas, chatas. Mas o foco principal tem que ser a educação como realização da pessoa. E você não realiza ninguém contra a vontade, contra o desejo dela. Vamos dar um salto, um degrau acima, falar do ensino superior. Cheguei a comentar com o senhor, eu assisti a uma apresentação dos alunos de licenciatura da história da UNB. Eles entrevistaram estudantes de colégios públicos aqui do Distrito Federal, das áreas mais distantes. E eles viram que muitos estudantes de escolas públicas de ensino médio não querem estudar na universidade pública, não querem cursar a UNB. Eles apontam vários motivos. Acham que a Universidade Federal é elitista, ou que o curso vai ser difícil demais, não vão conseguir acompanhar. Ou é muito distante o transporte público, não chega até a universidade, o horário rígido impede que as pessoas trabalham. Isso não chega a ser um paradoxo? Estudantes de escolas públicas que não querem, chegam a ter aversão ao ensino superior público e acabam indo para a universidade privada? Pode haver um fator adicional. Pode ser que eles receiem ser excluídos, se sentir peixe fora da água, uma vez que o Brasil criou uma tal cultura de segregação, de exclusão, que o normal ficou irem para as melhores universidades, as universidades públicas, os alunos vêm das escolas privadas. Então, talvez alunos de escolas públicas sintam que lá eles não serão bem recebidos. Mas eu acho que esse episódio é muito ilustrativo de um grande problema na educação, que é o seguinte, e talvez não só na educação, se resolve um problema, mas surge outro depois. Porque a educação no Brasil é ruim ou é problemática, não é por acaso. É porque o Brasil realmente não se planejou para ser um país educado e provavelmente não se planejou a fim de manter a exclusão. O Brasil é uma história de sucesso na exclusão social. Então, quando a gente fala, por exemplo, veja, fracassou ou está dando problemas à inclusão, de alunos mais pobres na Universidade Federal, que é o exemplo que se deu. Não é que está dando problemas, não é que a inclusão está sendo um fracasso, é que a exclusão continua sendo um sucesso. E o Brasil tem muito know-how para produzir exclusão e produzir exploração. Então, o que nós temos é que ser atentos a cada um desses detalhes e falar, bom, como a gente pode resolver? Vamos resolver o transporte? Vamos discutir o horário desse aluno na universidade? Vamos ver se ele vai ter acesso a todo o material escolar que ele necessita? Quer dizer, todas essas são medidas que têm que ser feitas. Então, não basta você, tipo, fazer um decreto, adotar uma norma, dizer agora eles têm acesso. Você tem que ver as condições reais de vida das pessoas. A origem de vários desses problemas da educação, sem dúvida, é a questão do financiamento, do dinheiro. Com a emenda do teto de gastos públicos, a educação pública, ela é afetada, ela é prejudicada? Sim, claro que é, porque você tem um processo em que você não completou a inclusão quantitativa. Dos anos de obrigatoriedade de educação, que vão dos 4 aos 17, você tem perto de 100% nos 9 anos do fundamental. Mas os 2 anos antes, pré-escola, os 3 anos depois, ensino médio, não está integral. Então, você tem que colocar mais gente, precisa de dinheiro. Você tem que melhorar a qualidade dos professores, a atividade da profissão, requer dinheiro. Tem que melhorar o material didático, tudo isso requer dinheiro a mais. Então, o Brasil não tem como crescer com o PIB, como crescer humanamente, socialmente, se o PIB não crescer. Ou os recursos públicos. Ainda nessa questão dos recursos públicos, uma bomba que já está para explodir, vai explodir daqui a pouco, é a questão do Fundeb, que vai vencer em 2020, precisa ser renovado. Talvez seja até importante que ele se torne permanente. Qual é a sua expectativa em relação a isso? Já está bem perto de 2020, não é? Está bem perto, é uma discussão que mal se começou. Quer dizer, essa discussão já deveria estar avançada. O ideal é que tivesse sido votado no primeiro semestre deste ano de 2018, para não ficar preso nem pela campanha eleitoral, nem ser votado de última hora pelo próximo governo. O Fundeb é um programa do governo que ajuda a financiar a educação nos estados e nas prefeituras, não é? Isso, isso. Para explicar sucintamente, o Fundeb faz que dentro de um mesmo Estado, os municípios mais pobres se beneficiem de algum aporte de dinheiro e que a União ajude isso. Então, ele garante a redução da desigualdade dentro do Estado, dentro de cada Estado. Agora, o problema é que isso deveria já ter sido votado. Então, tem que ser discutido, pode eventualmente ser aprimorado, mas é muito importante que ele volte a vigorar e eu acho que seria bom que ele fosse permanente. O senhor acredita que tem um risco de estados e municípios ficarem algum tempo sem esse dinheiro por causa da não votação, da renovação? Olha, não é um risco muito grande, porque na verdade 2020 ainda está coberto pelo Fundeb. Então, a rigor, você tem dois anos para votar o Fundeb. Mas, se não for votado, vai ser uma calamidade. Professor, agora uma pergunta mais filosófica. Fala-se que a função da educação é formar para o mercado de trabalho, é formar cidadãos que consigam viver bem em comunidade, que é ensinar a ter pensamento crítico, a ter autonomia de pensamento. Afinal, qual que é a função social da educação? Olha, a função social da educação, acho que ela vai em três direções. Primeiro, formar a pessoa. Fazer que você, ao longo da sua vida, seja uma pessoa melhor. Seja capaz de enfrentar, sobretudo em um período como atual, grandes mudanças de vida. Você pode mudar de estado conjugal, você pode mudar de estado em que mora, pode mudar de profissão, pode mudar de gostos, pode mudar de religião, de valores, de ideias políticas. Então, a educação tem que te dar uma base para te orientar nisso tudo. Uma base não doutrinária, mas realmente de conhecimento. Formar a pessoa, número um. Formar o profissional também. Quer dizer, se ser capaz de ser um profissional dedicado, capaz, que entenda o que faz, etc. E uma terceira função é o cidadão. Quer dizer, não é formar apenas indivíduos ou apenas trabalhadores. É formar pessoas que saibam de seus direitos e também de seus deveres. Porque cada direito que eu tenho, ele implica também deveres meus na vida social. Então, acho que seria esse o papel da educação. Três coisas. Professor, o senhor acaba de lançar o livro sobre a sua passagem no Ministério da Educação, que se chama A Pátria Educadora em Colapso. Reflexões de um ex-ministro sobre a derrocada de Dilma Rousseff e o futuro da educação no Brasil. Se o senhor pudesse dar um conselho, uma dica para o próximo ministro da Educação, que vai ocupar o MEC a partir de janeiro de 2019, qual seria esse conselho, qual seria essa dica? Olha, de coração, o conselho que eu dou é o seguinte. Ao longo desses anos, construiu-se um monte de conhecimento no Brasil sobre as prioridades educacionais. A gente tem os diagnósticos muito bem feitos, de onde as crianças não aprendem. O problema de aprendizado está sério. Pessoas que não aprendem ciências, não aprendem português, não aprendem várias habilidades, competências e muito importantes. A notícia boa é que nós sabemos o que está acontecendo e nós temos muitos remédios para tratar disso. Melhorar a qualidade do professor, melhorar o livro didático, tornar a profissão atrativa, etc. Essa é uma pauta que começou com o PSDB nos anos 90, foi continuada pelo PT, mesmo depois do afastamento da presidente Dilma, uma parte dela continuou. Então, essa pauta é praticamente consensual entre os educadores. Eu acho que é pegar essa pauta consensual de quais são os pontos em que tem que melhorar a educação e aplicá-la, levá-la a termo. E eu trataria com particular carinho a alfabetização na idade certa, porque aí nós teríamos não... Veja, por exemplo, o dado quando eu estava no Ministério, a Avaliação Nacional de Alfabetização indicou 57% de crianças que ao completarem oito anos, três anos de escolaridade, elas não sabiam as operações matemáticas completamente. Então, é muita coisa. Você não pode ter isso. Você está jogando fora metade da população. Estou sendo duro, mas é isso que está acontecendo. Você está tirando oportunidade de metade da população. Quantos desses não seriam pessoas de alta competência depois para terem elas próprias uma vida boa e elas próprias melhorarem o Brasil? Eu acho que, então, existe uma série de estudos sobre educação. E eu diria mais, a educação não é para ter medo dela. Infelizmente, na campanha eleitoral, levantou-se muita coisa de que a educação estaria doutrinando, doutrinando, estaria doutrinando politicamente, doutrinando sexualmente, etc. Não é para ter medo da educação. Educação abre o mundo para as pessoas. Educação é para ter esperança nela. É para fazer da educação no Brasil uma grande forma do Brasil vencer, como chama, enfrentar as oportunidades que ele tem. Acho que isso é possível e eu espero que vá nessa direção. Professor, infelizmente, nosso tempo se encerrou. Quero agradecer pela gentileza de vir aqui ao estúdio da TV Senado. Muito obrigado. Muito obrigado também, Ricardo e a todos. Eu conversei com o professor Renato Janine Ribeiro. Ele foi ministro da Educação no governo Dilma Rousseff. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, você pode acessar a nossa página na internet, no endereço senado.leg.br.tv ou então no canal da TV Senado no YouTube. Você também pode comentar, enviar críticas ou sugestões pelo telefone 0800-61-2211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto